A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul está ajudando no resgate das vítimas ilhadas do Rio Grande do Sul e para falar sobre esse trabalho eu vou conversar com o Coronel Gimenez da Polícia Militar, Comandante da Aeronave e Coordenador-Geral de Policiamento Aéreo, que está ao vivo com a gente direto do local. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor aí como é que está o trabalho de vocês, essa movimentação, quantas pessoas aproximadamente vocês já conseguiram resgatar e parabéns pelo trabalho. Bom dia. Obrigado, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul junto com os nossos irmãos Rio Grande do Sul apoiando os resgates e a distribuição de alimentos e de mantimento. A situação é realmente bastante crítica, é algo que o Rio Grande do Sul nunca tinha passado antes, assim de uma forma tão intensa, que simplesmente acertou milhares de pessoas, tanto aqui na capital como no interior do estado. Existem famílias que perderam tudo, perderam casa, todos os dentes que tinham e estão necessitando realmente de um apoio para os poderes públicos. Nós estamos aqui ajudando, procurando fazer o melhor possível. E, graças a Deus, estamos conseguindo fazer a nossa parte através do estado do Mato Grosso do Sul, das instituições que estão apoiando essa tragédia. Coronel, eu sei que vocês estão corridos aí nesse trabalho de ajuda, de solidariedade, de apoio para o povo do Rio Grande do Sul. Existe uma expectativa por parte das autoridades aí, vocês que estão em contato direto, dessas águas baixarem ou ainda isso não está sendo nem discutido e não há um cenário sobre a situação melhorar aí no Rio Grande do Sul? Hoje o tempo deu uma firmada, mas existe uma previsão que no final de semana as chuvas voltem aqui, tanto para a capital como para o interior do estado. Então, nós estamos nos mobilizando em outros locais para podermos fazer o apoio necessário. As instituições aqui estão acompanhando essa situação climática e para que nós se preparemos para atuar novamente, caso volte a acontecer. Eu já pude observar hoje, durante a operação, que em alguns lugares a água abaixou, mas nós estamos aí preparados para que, com as chuvas no final de semana, talvez possamos atuar novamente. Nós temos três pessoas, transportamos alimentos, medicamentos e estamos preparados agora para essa segunda fase, caso haja necessidade. A ideia é que estenda essa operação na próxima semana, até que se conclua, né? Se estabilize essa situação junto aos nossos irmãos muito grandestos aí que estão precisando do apoio do nosso estado. Tá certo. Coronel Rosalino Gimenez Filho, da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, muito obrigado pela presença do senhor aqui, tá? Bom trabalho, que Deus abençoe aí o trabalho do senhor e de toda a sua equipe, de todas as pessoas que estão aí apoiando o povo gaúcho. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Bom, nós conversamos aí, né? O Coronel Rosalino Gimenez Filho, da Polícia Militar, está dentro da aeronave, conversou direto da aeronave, falando com a gente ali, né? Ele que está prestes a também decolar ali para levar mais mantimentos, ajudar no resgate das pessoas. A gente agradece, né? E nós vamos mantendo esse contato com essas pessoas que estão lá para falar da situação, atualizando dia após dia, para que você, telespectador, possa ficar atento e antenado com tudo que está acontecendo e o que as pessoas de Mato Grosso do Sul estão fazendo para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, né? Um momento de muita dor, de muito sofrimento para o povo gaúcho, né? Mas a gente vê a sensibilidade do povo brasileiro e a gente vê a sensibilidade do povo de Mato Grosso do Sul. Não tem como não se emocionar falando de uma situação como essa. Eu, às vezes, até tento evitar um pouco de acessar a rede social nesses últimos dias, porque a gente começa a ser bombardeado com as informações, né? E com as imagens. E você imaginar que tem pessoas perdendo a vida, você imaginar que tem seres humanos que foram levados pelas águas, você imaginar que tem animais morrendo, e, às vezes, o sentimento que dá é de impotência, porque a gente fala assim, o que nós podemos fazer? Enquanto ser humano, eu acho que o mínimo que nós olhamos é falar assim, que eu queria poder ajudar a resgatar e acolher todas essas pessoas. E a gente começa a olhar que nós estamos à mercê de muita coisa. Nós não temos o controle de tudo. Nós não conseguimos controlar a natureza. Talvez a gente possa mudar um pouco o nosso comportamento enquanto seres humanos utilizando aqui dessa terra. Mas é dolorido enquanto ser humano você ver pessoas passando por essa dificuldade. É inimaginável, é imensurável. Nós aqui não conseguimos ter noção do que realmente está acontecendo. Nós não conseguimos sentir na pele o que realmente está acontecendo. E eu falo do fundo do meu coração, eu gostaria de estar lá para ver, entender e tentar ajudar de alguma forma. E, às vezes, parece que nós estamos aqui de mãos amarradas. Mas a solidariedade, ela reina no coração do povo brasileiro, no coração do povo sumatogrossense. E é por isso que tem inúmeros veículos, carros, caminhões, aeronaves, todas direcionadas ao Rio Grande do Sul. E o mundo está olhando hoje para o Rio Grande do Sul para conseguir ajudar aquele povo que está sofrendo tanto. A gente pede encarecidamente que Deus abençoe aquele povo, que Deus abençoe e proteja aquelas pessoas. Quantas pessoas saíram aqui do Mato Grosso do Sul e estão lá, neste momento, ajudando e fazendo a solidariedade. É difícil, viu, gente? É uma situação difícil, complicada. E não tem como você não se colocar no lugar do outro. A gente só espera que esse povo possa passar por isso o mais rápido possível e consigam se reerguer. E hoje eu estava lendo um livro, e eu acho que casa muito com o que nós estamos falando aqui, né? E a frase do livro diz o seguinte, Assim como as dores do parto geram vida, as dores do processo geram a vitória. Assim como as dores do parto geram a vida, as dores do processo geram a vitória. Essa frase é do livro Café com Deus Pai, que eu leio todos os dias. E eu tenho certeza que essa dor desse processo vai gerar uma vitória muito grande para esse povo. Pode ter certeza disso. Não importa a situação que você está vivendo, às vezes a gente olha para a nossa situação e olha para as pessoas que estão lá vivendo, essa dor, esse drama de ter perdido casas, de ter perdido familiares, de ter perdido sua plantação, seus animais, seu ganha-pão, ter perdido tudo. Aí que a gente olha para ver que nós não temos problema. E essa dor do processo certamente vai gerar grandes vitoriosos ao longo da vida.